Nós dê licença patrão, cães e frentes e associados Nós estamos afinados para o baile começar E vai ser aquele estouro, porque os garotos de hoje vão começar a tocar Com licença, presidente, rainha e associados Nós estamos afinados para o baile começar E vai ser aquele estouro, porque os garotos de hoje vão começar a tocar E através desse trabalho, vamos apresentar os componentes do conjunto Garotos de Ouro Na sanfona de botão, Gerson Fogaça E na bateria, o Ivone Mais um pedacinho, mas por baixo agora Certo E agora o Ayrton Machado da sanfona E aí vem você chegando e me vendo, pessoal Agora vamos escutar a guitarra do Juliano, bonitinho Vamos lá, Cabo Gil E aqui associados, nós continuamos afinados para o baile terminar E vai ser aquele estouro, quando os garotos de ouro aqui de novo voltaram E aí vem você casar a guitarra do Juliano, bonitinho E aí